Aplausos Esta já lá vai vir que tal é o que estou a tocar antes. Olha lá caralho! Bom apesar! Ora bem, o E-Pesar saiu o EP. E o EP não, saiu a reedição do nosso EP em formato LP com a nossa demo-tab e tinha este termo a que vamos tocar agora. Aplausos 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 E aí 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 E aí